Ayrton, Ana Clara e Gleisi entram no bangalô do líder e o integrante da família Lima elogia, mandaram bem para caramba na justificativa. Deram o troco para ele. Ana Clara entretanto acha que não falou tão bem assim, achei ruim. Não falei nada com nada. Ayrton, Ana Clara e Gleisi.